E aí, meu gostoso com mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra divulgar canais de novo. Então, primeiro canal é o Romeu Souza, vai tá aí na descrição. Segundo canal, Lara Nayeli, também vai tá aí na descrição. É... Oi, gente, eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou responder a perguntas que... Eu sempre erro. E aí, meu gostoso com mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês uma coisa muito importante sobre o meu... Eu tô no caso, eu vou pra cá. Oi, gente, eu tô aqui pra ensinar uma coisa muito legal pra vocês. Então, eu vou ensinar... É muito, eu sou muito ruim de fazer...